É uma época dando muito boa, que você tem bons conteúdos, mas por outro lado, você precisa ver o que você não vai colocar no ar, ou que escolhas você vai fazer com o tempo que você tem. Agora, hoje em dia o pessoal pede pra participar, né? Samuel de Assiste foi um caso desse, que pediu, participou do lip sync e pediu pra participar da dança, né? É, assim, porque eu acho que é o artista que sabe que não é profissional, mas que vai entregar naquele ecossistema da dança. E a gente quer um show, então eu acho ótimo. O elenco masculino esse ano é muito forte, cara, muito forte. Você recebe muitos pedidos pra participar? Cara, eu me envolvo pouco, sabia? Essa coisa da... Eu acho que como a gente tá... Eu acho que em quase 24 anos de TV Globo, eu tenho o nosso Dream Team, assim, é o melhor time que eu já tive, tô trabalhando muito junto, a gente tava conversando agora que a gente tem, a gente passa de dia na minha casa, na terça, né? Que a gente almoça em casa, passa de dia inteiro, é o dia que a gente fecha as coisas. E é engraçado que a gente tá conversando agora, é talvez o dia mais prazeroso da semana pra todo mundo. Porque todo mundo deixa os problemas, sabe? Deixa as coisas de... É um dia de imersão, é um grupo que a gente gosta muito de estar junto, muito, muito de estar junto. Que a gente escreve junto muito bem, que a gente planeja o ano todo. Então, as coisas estão muito delegadas, eu acho, hoje em dia. Como eu graças a ter gente mais competente do que eu e tenho mesmo à minha volta, você pega a Dessa Sossomosa e fala, Dessa Sossomosa é pelo estoco, né? Na alineza do Henrique Matias ali, obviamente, tudo compartilha, divide, na terça, a gente vai pensando junto, mas o que eu acho que são três coisas importantes, assim, eu falo isso até pra educação dos meus filhos, e vale pra qualquer coisa, e vale pra televisão também. A criatividade, eu acho que você vai treinando e você vai aprendendo a ser criativo na vida em qualquer coisa. A iniciativa, as pessoas têm. Agora, o mais difícil é a capa da execução, é você executar as coisas. Você pode ter que ser criativo, ter iniciativa, e você não consegue executar. Então, a gente tem um time de execução muito bom, hoje em dia. Então, a gente cria junto, a gente começa a disparar as iniciativas, e tem um time que executa, que você fala, se chega pedidos, não sei. Chegam de um jeito que, assim, você pega a Beta Galinari e a Ana Guerra, que cuidam de elenco, vamos dizer, da TV Globo, tem uma capacidade de discernimento, de saber o que é bom, o que é ruim, de julgamento do que aquele personagem pode agregar pro todo, enorme. Então, já vem meio... A receita veio meio organizadinha, assim, sabe? Porque é muito bom. Tem algum ritmo que você gosta mais? Cara, então eu gosto de sucesso. Então, eu acho que a... O meu único pedido durante a dança, assim, é qualquer ritmo que seja, tem que ser músicas que as pessoas queiram ouvir e que, em algum momento, conectam em algum momento da vida delas. Então, a gente tá usando... Esse ano tem ritmos diferentes, tem ritmos bem regionais, mas mesmo nos ritmos regionais, a gente tá usando músicas conhecidas. Isso também. Aí você pega Simoninha fazendo produção musical. Não tem que falar nada, bem pronto. Sabe? O Oswaldo Arcas fazendo os figurinos. É uma obra de arte, os figurinos da dança. Mas começa a se trabalhar dos sete, oito meses antes. O Roberto Acid liderando a turma de coreografia. O Roberto é um artista enorme. Então, assim, todos os... O time que se monta pra fazer a dança dos famosos é muito alto nível, assim, individualmente, os grupos que eles formam. E é muito difícil. Ele é uma explosão de show, de todos os sentidos, de figurino, de cenografia, de produção musical, de... Ele é pensado nos mínimos detalhes. Então, é muito gostoso de fazer. É uma fase do ano pra gente muito boa. Você sempre torce, assim? Porque, no fundo, no fundo, a gente sempre acaba sendo mais simpático com algum. Porque é ruim de dança, a gente se vê ali, você acaba torcendo. Claro que você não vai falar mais. Não, mas eu acho que... Sabe que eu acho que não. Eu acho que eu... Obviamente, você vai se envolvendo mais com um e com o outro. Você vê as pessoas que vão evoluindo. Se alguém conversa muito bem, você vai piorando. Ou você vai falar que você não dá nada e vai indo muito bem. Mas eu acho que como eu... Eu acabo sempre olhando. Eu falo assim, eu brinco por cada minuto do Domingão hoje. Então, como eu sei que aquele conteúdo é bom e que os minutos vão estar sendo preenchidos com conteúdo que as pessoas realmente gostam de assistir e se conectam. E eu vejo em casa, minha sogra gosta, a Angélica gosta, minha filha gosta. Aí, todo mundo gosta. Então, é gostoso. É uma fase prazerosa pra todo mundo, assim. Eu ia te perguntar isso, porque a sua filha é uma espectadora determinante em muitas coisas do seu programa, né? E participam, vocês dançaram e tal. A gente tem uma pequena Claudia Hay. Então, a Eva é isso. A Eva ama a dança. Ama. Você já pensou em fazer uma dança Kids, algo assim? Eu já não preciso, assim. Eu já tenho. Eu acho que não... Eu não gosto desses subprodutos, assim. Eu gosto da missão dele. Que nem assim, ah, você já fez os teus quadros de os games com celebridades. Também não. Os games são das pessoas que, de fato, querem jogar aquilo e precisam. E querem estar ali por uma causa. Então, eu acho que a dança é aquilo. A dança é dos famosos. E, de novo, a dança é dos famosos. Eu tinha que falar, ah, mas vamos botar aqui. Eu falei, beleza. É legal, mas não é famoso. Então, tem uma coisa da celebridade com a superação, com a dança, com o show, com o Domingo à Noite. Eu acho que é um... Se você se manter fiel à premissa dos quadros, ao propósito dos quadros, a chance deles darem certo é muito maior. Você participa da seleção, efetivamente? É o que a gente estava falando. Eu acho que a gente foi fazer um pouco isso. Vou repetir e peço desculpa. Não, desculpa, gente. Mas... Hoje eu tenho um time muito mais competente do que eu. Então, eu acho que essa soma do que eu construí de time e equipe, minha diretora geral do Domingão, hoje era logger do Caldeirão, literalmente, em 2000, Clarice. Então, eu tenho uma construção de time desses últimos 24 anos de TV Globo e mais uma herança maravilhosa do time do Domingão, que muita gente ficou comigo. Então, a gente tem hoje o melhor dos dois mundos. Então, eu estava em terça-feira, é o dia que a gente encontra em casa, que a gente passa o dia inteiro em casa, que é quando a gente escreve o programa, quando a gente planeja. Acho que é um dos dias mais prazerosos da semana para a gente, porque é o dia que a gente senta lá para fazer o que a gente gosta, que é pensar, criar, ver o que é possível, organizar e tal. Posto isso, quando você olha quem está à volta, a dança, por exemplo, a liderança do Henrique Matias, aí você pega a parte musical, Simoninha, aí você pega a parte de dança da Roberta Ciglia, você pega figurinos com os Aldo Arcas. O time é tão competente nas suas competências, entendeu? Que a gente participa da coisa, é muito mais o palpite da criatividade, do que a gente quer, do que a gente quer, do que o dia a dia do detalhe. Sai! É aquela coisa que você delega e ela volta melhor do que você esperava, que é o melhor jeito de trabalhar, do que você escreveu. A volta fica melhor do que a escrita. Você fica sabendo dos bastidores no sentido de, são 16 talentos ali, tem um que dá mais trabalho no bastidor, tem um que resolve namorar o professor, ou tem essas fofoquinhas assim? Isso chega na reunião de pauta, chega muito. Isso faz parte do conteúdo também. Sim. E esse ano, acho que diferente, desculpa, nem cumprimentei vocês, tudo bem? Patrick, tudo bem? Nem, Patrick, como é que está? Boa tarde. Como é que você está? Tudo bem? Tchau, tchau. Tudo bem, tchau, gota e joia. Senta aí, fica à vontade, cara. Obrigado. A gente sempre fica discutindo o que é o conteúdo extra pista de dança. Esse ano a gente vai muito mais para o reality show, muito mais gravar tudo. Porque ano passado a gente fez muito os ensaios, né? Esse ano a gente está com a câmera mais solta. Vamos ver o que vai acontecer. E o que acontece no palco? É uma surpresa para você? Ou você dá uma olhada no ensaio? Eu não assisto o VT. Você pega a minha mulher que eu, domingo, quando a gente não está ao vivo, eu estou em casa, eu gosto de assistir na hora do programa, na hora que as pessoas estão assistindo, se está chovendo, se está fazendo sol. Eu não assisto assim. Mesmo quando eu faço externo, ou quando eu gravo estúdio, gravo na quinta, praina, no domingo. Vocês conhecem como é que eu gravo? Eu gravo com relógio de break. Eu não jogo fora nada. Se o break, se aquele bloco tem 43, eu vou gravar 43. Pode estourar um ou dois, mas é gordurinha que a gente vai tirar. Então eu faço o meu tempo de gravação, é o tempo do programa. E quando eu faço externo, eu não sou um cara que senta pra escrever, mas eu sei o que eu quero fazer, eu sei o que eu gostaria de assistir. Quando eu gravo, eu já vou editando na minha cabeça um pouco que cenas que eu estou dando pro editor. O que eu estou trazendo pra ele? Eu não fico jogando fita fora. Eu sei o que eu quero exibir um pouco. Eu construo o roteiro da matéria, vou fazer uma viagem, sei lá, vou encontrar alguém da China. Puz, eu vou encontrar ela no restaurante que ela trabalha, porque ela dança samba, não machucaria no shopping. Ok, de lá eu vou pra onde? Eu vou pra casa dela com uma motinha que ela anda, depois eu vou cair aqui pra casa da mãe. Eu já montei na minha cabeça a sequência, vamos dizer assim, o esqueleto da matéria. Vou gravar. A partir daí eu vou ver no ar. Eu não vou na ilha, eu não vou escolher trilha, eu não vou... Mas assim, a vantagem de você ter um time que joga junto e que você tenha a confiança de delegar, fala assim, beleza, essa é a nossa matéria. Porque uma matéria, por exemplo, em geral a gente faz em três pessoas, entendeu? Tem eu, tem quatro. Tem eu, tem um redator, tem quem pesquisou o personagem, tem um diretor e tem alguém de produção. Então a gente faz o grupinho de WhatsApp daquela matéria. Eles vão tocar. A hora que a gente botou ela pra dentro, a hora que a gente gestou o material aqui no CVP, o que vai pro ar é o resultado do trabalho deles aí agora. Não sou mais eu. Que acho que é a beleza disso. Que daí cada um se sente meio... A matéria fica meio autoral. A hora que ela exibe, ela dá audiência ou não dá audiência, ela dá repercussão ou não dá, é um mérito coletivo daquele grupo que fez. E quando você assiste em casa, você é daqueles que fica muito acompanhando a audiência? Muito. É uma coisa que mexe muito com você. Que ponto, assim? Te estressa muito? Cara, esse é um ponto interessante que você está falando também agora. Eu nunca falei isso, mas eu acho que é um... Eu passei por vários ciclos na TV Globo. Foi aqui há 24 anos. E cada vez que você tem uma liderança diferente, você tem ciclos diferentes. Entendeu? Com seus ativos, com seus passivos, mas sempre são... Cada liderança que passa pela TV Globo, você imprime... Ela decanta em desdobramentos interessantes no ecossistema de produção que a gente tem aqui. Vou te falar o que eu estou vivendo hoje. Eu acho que o Ciclo que ele está vivendo hoje, com a Maurício Soares, que é alguém que trabalha há muito tempo junto, tem uma enorme admiração e a gente, de fato, tem uma relação muito boa. como ele é muito mão na massa, assim, no dia a dia da televisão, de querer contribuir, como é que eu posso te ajudar? Eu acho que está todo mundo jogando muito junto. Então, a questão da audiência aqui é uma coisa super importante, porque no final das contas, isso aqui é uma televisão... Isso aqui é uma TV educativa, uma TV comercial, então, quanto mais gente nos assistir, é o sucesso do nosso negócio, vamos dizer assim, enquanto uma empresa de comunicação. Quando você joga junto, fica mais fácil. Então, hoje em dia, você tem muitas questões na audiência. Você tem futebol na concorrência, você tem outras coisas... Domingo, um horário muito competitivo. Então, quando você poder dividir essa responsabilidade e angústia também com gente que sabe muito bem disso, é muito bom. Então, respondendo a sua pergunta, sim. Do mesmo jeito que eu produzo cada minuto do domingão, valorizo cada minuto que a gente tem. Na semana, eu vou ter 164 minutos. Na outra, eu vou ter 100... Aí, começa o Campeonato Brasileiro, eu tenho 126. Quando eu preciso, eu ligo na programação, falo, eu preciso de 3 minutos. Me dá 3 minutos. E aí, tem a turma, sabe? A Leonora e a turma, por que vai dar 3 minutos? Então, está todo mundo jogando junto. Assim, aquela... Coisa de falar, uma só globo, hoje se materializou. Mesmo. Assim, a gente está todo mundo jogando junto. Você vê, quando a gente tem qualquer questão de... O domingo à tarde, quando eu estou vendo a audiência, eu sei que tem um monte de gente preocupada com aquilo também, porque é resultado de estudo, de data, de pesquisa, de análise da concorrência, de onde é que a gente vai colocar os breaks, como é que eles vão ser. Então, essa ciência da programação, porque é, não é aleatório, acho que talvez seja uma resposta um pouco mais complexa do que você me perguntou. Acho que não é uma angústia, faz parte do nosso trabalho. A gente trabalha para que o maior número de brasileiros sejam impactados positivamente para o nosso conteúdo, porque a gente trabalha muito por isso. Então, e você ter um ecossistema todo montado, que acho que é a vantagem de ter uma... Acho lindo os canais, as produções individuais, você poder, hoje em dia, pegar o seu celular, pegar o seu conteúdo, falar o que você quiser e distribuir, e muita gente vê, eu acho incrível. Eu acho que isso é um avanço gigantesco da comunicação, essa democratização da produção e do acesso, da distribuição. Mas isso aqui é uma empresa enorme de comunicação, das maiores do mundo de televisão. Então, e volta ao começo que a gente falou, a gente está aqui no Brasil de um bom conteúdo. Como é que a gente vai distribuir? De maneiras, de diversas maneiras. Eu acho que você tenta entender, eu acho que você tenta... Eu não gosto muito de errar. Então, eu sou ponderado sempre nas decisões, eu acho que se você exercitar bastante o bom senso na sua vida, a chance de você errar é menos, seja num casamento como seja na escolha de um conteúdo. Então, e ao mesmo tempo, você tem que ser vanguarda. O que eu posso botar o que não foi feito ainda? Sabe? Então, eu acho que você tem que tentar trilhar novos rumos, ou trazer coisas novas. Eu acho fundamental, concordo com você. Mas também sem querer reinventar a roda. Sabe? A gente tem... o conteúdo da TV aberta é diferente do conteúdo da internet, que é diferente do conteúdo de um minuto e meio, do TikTok. É outra coisa. Você pode reembalar ele de várias formas, mas o conteúdo da TV aberta, ele é muito específico. padrão, não, mas ele tem o seu jeito de ser consumido, eu acho. Você? Então, eu vou falando com vocês aqui, você é a mesma pessoa que vai estar conversando daqui a pouco no ar, que vai estar assistindo o jogo do Corinthians, que vai estar trocando ideia na Cufa, no Cupreto Zezé. Eu sou isso aqui. Gostem ou não. Você fala... Depois que você estreou no Domingão, como é que você avalia de lá pra cá o resumo que você faz? Você está mais confortável hoje? E também, fora a dança dos famosos, qual o quadro que você mais se emocionou? Eu acho que até hoje eu não sei o que eu quero ser quando eu crescer. Então, mas eu acho que eu estou feliz com o que está acontecendo. Eu acho que é uma enorme responsabilidade, é um privilégio gigantesco você poder falar com 40 milhões de brasileiros, conversar com esses brasileiros todo domingo à noite. O sábado é incrível, mas eu faço uma comparação. O sábado, meu ciclo do Caldeirão foi muito virtuoso, foi muito bacana. Mas eu comparo a querença de jogar no Paquembu. Eu adoro jogar e assistir o jogo do Corinthians no Paquembu. Ele é confortável, fácil de parar o carro, você tem as árvores ali de Higienópolis, sai dali, você vai até a Praça Vila Boinha, é uma delícia ver jogo no Paquembu. Delícia, muito bom mesmo e fui a muitos jogos do Corinthians lá. Agora vem ver um jogo, vem ver a final das Olimpíadas no Maracanã cheio. Também é futebol, é o mesmo esporte, são os mesmos grupos musculares, mas é outra coisa, é outra emoção, é outra vibração das coisas. Então, domingo à noite, a sensação que eu tinha é que no sábado eu conversava eu e a dona Maria. Minha conversa era com ela. Ela chegava do almoço dela, ela sentava, a gente tinha uma conversa com calma, que eu contava uma história para ela que levava 50 minutos e ela ficava comigo, era uma conversa que a gente tinha. Eu realmente sentia isso. O domingo, ela está lá também, mas está o genro, está a filha, aí a neta trouxe o cachorro, aí a vizinha veio trazer uma comida, aí está todo sentado na sala e as pessoas não querem muito se concentrar só numa coisa, elas querem ver um monte de gente, eu quero ver uma conversa, é uma extensão da sua sala de visita. Não é uma conversa só nós dois, tem mais gente, eu tenho que fazer parte, eu tenho que entrar naquela sala. Então, respondendo um pouco a sua pergunta e no intuitivo, eu tento fazer as coisas que me façam feliz, eu estou feliz com o que estou fazendo, muito, muito. Eu adoro aquele ambiente, eu adoro aquela sala de visita ali com a Dona Déia, com a Lívia, aí vem o padre, aí vem o Diogo, aí chega o da novela, aí entra o outro para contar uma história, aí vem um, daí tem um quadro, o Domingão, ele não é mais linear, ele tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. A exceção dos quadros fixos, The Wall, não tem jeito, é aquilo, começo, meio e fim. Mas o resto do programa, ele é uma grande conversa, ele vai acontecendo. Então, eu estou assim, acho que quase três anos depois, estou super feliz. primeiro com o time que a gente montou e que a gente tem, segundo com todo o apoio que a gente está tendo da TV hoje, para, sem nenhum limite, colocar no ar o que a gente acredita. Sabe, é um programa que hoje eu dou a minha opinião, eu nunca fui, nunca, 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 nunca fui limitado em dar opinião sobre qualquer assunto. Qualquer coisa que me incomodou ao longo desses três anos, eu pude ir à televisão falar e dar a minha opinião. que eu sei que é alinhado com a opinião dessa casa. Então, não tem grandes problemas nesse sentido editoriais. Então, eu tenho total liberdade de criação, eu tenho um time que eu gosto, eu acho que o público, que é o mais importante dessa história, nos acompanha. Com todas as mudanças que aconteceram na TV aberta nos últimos anos, em todos os sentidos, estamos aí, vivo, como ainda, sem dúvida, acho que eu desconheço alguém que conheça o espírito do povo brasileiro mais do que a TV Globo. Sabe, são décadas de conversa com o Brasil, conectando sotaques, costumes, culturas, música. Então, fala o que quiser, mas conhecer a alma do brasileiro é com a gente aqui. Então, receita, mas o que que atrai um influenciador para o palco da TV aberta no mundo? Eu acho que, aí é o contrário, acho que tem, em alguns assuntos, a gente é ponta de lança. Em outros assuntos, eu quero, me guiem, eu vou atrás. Entendeu? Eu não tenho nem a menor pretensão de, no universo digital, ser eu a ponta de lança. Não, eu vou decidir quem vai. Não, quem decidir é o público. Assim, aquilo virou uma coisa querida de todo mundo. Aquilo se multiplicou. Mas, semana passada, o menino que salva duas crianças gêmeas e uma mãe, eu estava em casa, estava indo dormir, recebia, eu falei, não é possível o que está acontecendo na cidade que eu moro. Que do lado da minha casa tem uma mãe se afogando com duas crianças dentro do carro. A senhora que aquilo viraliza, falou, esse menino está se aplaudindo de pé. O menino que tem a presença de tentar ajudar naquela situação, eu falei, bota esse moleque aqui. e aí você descobre que a casa dele está inundada. Então, eu acho que a minha resposta é eu tenho que, eu gosto de ficar, de prestar atenção no mundo. Eu não quero que as coisas venham. Eu vou estar sempre ligado no que está acontecendo. Eu sou uma pessoa conectada. mas quem dá a altura do sarrafo, não sou eu. É o público, são as pessoas, aí são as redes sociais, enfim. Ou seja, é cair no gosto do público. E tem coisas que eu gosto de pegar, Diogo Defante, Diogo Defante não era uma figura de TV aberta. Genial na internet. Mas assim, aí você senta para conversar com o Diogo, é de uma inteligência, de uma sagacidade, que entende que a TV aberta é um outro veículo, outro público, outra linguagem, sem perder a personalidade e a essência. Funciona. Dona Déia Lúcia, Dona Déia Lúcia, o que é aquilo? Não existe, aquilo é um fenômeno da natureza. Igual Lívia, Lívia também. Lívia tinha uma relação com o Silvio Santos de décadas, que ela lia aquela figura e sabia como ela entrava. E a gente chegou, ficou quieto um pouco, e na hora que ela entendeu qual ia ser a nossa relação, vai embora. É talento também. E é uma mistura muito improvável, né? Muito, eu adoro isso. Mas a vida é feita de misturas improváveis. Se você ficar se juntando só com as pessoas que pensam e parecem como você, a tua vida fica monótona em seis meses.